E a passagem de Ricardo Goulart no Santos está perto do fim, o jogador percebendo que não está numa boa fase no Santos Futebol Clube pediu uma rescisão de contrato ao Santos e agora Santos e Ricardo Goulart vão discutir os detalhes dessa rescisão que ao que tudo indica não será tão simples como foi com o Velasquez. O Velasquez chegou, pediu a rescisão, o Santos aceitou a rescisão e pronto, o Velasquez rescindiu o contrato, está livre para fechar com qualquer outro clube e o Santos não vai ter que pagar o restante do salário do Velasquez até o final do seu contrato, para quem não sabe o contrato do Velasquez era até o final desse ano. E o que acontece nessa questão de rescisão de contrato? Eu sempre falo aqui para vocês no canal que não é simples, ah eu vou rescindir com o jogador, o jogador pode muito bem falar, tá bom Santos, quer rescindir comigo? Então eu quero receber tudo que eu tenho direito até o final do meu contrato. E qual que é essa matemática? Você vai pegar os meses que ainda você tem de contrato, o Ricardo Goulart tem até dezembro de 2023 contrato com o Santos, então você faz essa matemática. Ele recebe 500 mil reais por mês, quase 9 milhões que ele pode receber do Santos. Vai ser 9 milhões que o Santos vai pagar? Vai ser um valor menor? Vai ser um valor simbólico? Não sabemos. Pode ser também uma questão amigável? Pode ser, mas eu acho que é pouco provável que isso aconteça. Então nos próximos dias o Santos vai conversar com o empresário do Ricardo Goulart que chega no final da semana que vem ao Brasil e aí teremos mais informações sobre como que vai acontecer essa rescisão de contrato. que, como eu disse, partiu do Ricardo Goulart, não está satisfeito no Santos. Acho que a autoavaliação dele mostra que ele não está sendo tão utilizado, que ele não está sendo um jogador importante para o Santos. Quando ele teve a oportunidade de ser importante para o Santos contra o Tátira, ele acabou errando um pênalti, o primeiro pênalti de todas as cobranças. Então toda a confiança que a torcida estava depositando nele, até gritando o nome dele antes da cobrança, ele acabou desperdiçando. Literalmente acabou desperdiçando. Bom, vamos então à matéria do Globosport.com, que foi o site que eu vi aonde comentou, soltou primeiro essa informação em relação ao Ricardo Goulart. Se outro site ou outra pessoa falou, me perdoe, mas estou falando aonde eu vi primeiro, que foi lá no Globosport.com. E a matéria do Globosport.com diz o seguinte, o meia Ricardo Goulart está negociando sua saída do Santos. Anunciado como reforço no início da temporada e com contrato até o fim de 2023, o Camisa 10 discutirá com o Peixe na próxima semana uma rescisão contratual. O empresário do jogador, Paulo Pinto Almeira, vai se reunir com o clube para definir os detalhes. E aí que vem o trecho também da matéria do Globosport, que indica que não vai ser uma rescisão tão simples, porque envolve altos valores. Matéria do Globosport diz o seguinte, a possível saída de Ricardo Goulart ainda não está definida, por causa do alto custo da operação, já que o jogador ainda tem um longo contrato pela frente. O assunto será tratado com muita cautela por todas as partes. O meia chegou no Santos com o status de estrela e recebendo a camisa 10 do clube. De lá para cá, nunca chegou a empolgar o torcedor Santista. Em 30 jogos, Ricardo fez 4 gols e deu 3 assistências. Então esses são os números de Ricardo Goulart, números baixos para o jogador que veio com o status de ser protagonista. E até hoje a gente não sabe qual que é a posição do Ricardo Goulart. Ele é atacante? Ele é meia? Ele é centroavante? Ele é ponta? Ele é segundo atacante? O que é o Ricardo Goulart? Não faço a menor ideia. Aonde tentaram colocar o Ricardo Goulart, ele não conseguiu render. Então não sei se tem proposta de outro clube, por isso ele quer rescindir com o Santos. Não sei, não sei o que está acontecendo, ainda não temos mais detalhes. Só que é uma rescisão que deve ser um pouco complicadinha para resolver. Porque o Santos não tem dinheiro. Se o Santos não tem dinheiro para contratar jogador, imagina para dar para o Ricardo Goulart, para rescindir o contrato. Então vamos ver como que o Santos vai resolver essa questão. E outra coisa também, o que pode acontecer? Ricardo Goulart, janela vai abrir dia 18 de julho, você quer sair? Beleza. Se aparecer algum clube interessado em comprar você ou algo do tipo, a gente te libera, tenta fazer uma situação que seja favorável para todos os lados. Pode acontecer isso também. Pode utilizar o Ricardo Goulart com moeda de troca, enfim. Aí vai desse consenso entre o Santos, o jogador e o seu empresário. O fato é, é um jogador que não deu certo. As expectativas criadas foram frustradas. Eu confesso que quando anunciou a contratação do Ricardo Goulart, eu achei que era um jogador que poderia dar certo. Aí o tempo foi passando, passando, passando. Eu falei, será que vai ser igual o Léo Batistão, que começou muito mal no Santos e depois conseguiu dar a volta por cima e hoje é titular? Será que vai acontecer isso com o Ricardo Goulart? Não aconteceu. E parece que o Ricardo Goulart, ele já jogou a toalha, né? Pediu a rescisão, já jogou a toalha. Então vamos aguardar. O fato é, caso o Ricardo Goulart saia do Santos, tenha rescisão, independente das questões de valores, abre uma vaga para estrangeiro, porque ele estava ocupando uma vaga de estrangeiro. O Velasquez já saiu. Então duas vagas aí ficam em aberto. E aí o Santos pode utilizar toda a sua criatividade, o departamento de scout, de análise e desempenho do Santos, e ir atrás de algum jogador estrangeiro, porque abriu vaga, né? Saiu o Velasquez e pode ser que saia o Ricardo Goulart. Repetindo, ainda não está certo a saída do Ricardo Goulart, mas ele pediu a rescisão e Santos e o jogador vão conversar sobre isso. Quero a sua opinião. Então, acha que vai dar certo para o Santos? Vai ser mais um problema que o Santos vai ter na cabeça, com questões de valores, enfim? Deixa aqui no seu comentário o que você está achando dessa situação toda envolvendo o Ricardo Goulart, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.